Segundou e nós estamos com a todo vapor aqui. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui comigo, Angélica Renata. Pô, já mais uma live aqui comigo. E já estamos aqui, começando a semana em grande estilo. Como é que vocês estão? Já chega aí deixando o seu like, quem não é inscrito se inscreva no canal. Vamos compartilhar essa live, tá? Essa live é pra todo mundo. Então já cheguem compartilhando ela, pra que todo mundo tenha acesso, né? De que é boa dica e compartilhada. E o nosso canal agradece também, né? Isso não custa nada pra vocês e agrega muito pro canal. Como é que passaram aí da nossa maratona? Tudo certo? Me contem aí enquanto o pessoal vai chegando. Enquanto eu vou me preparando aqui. Vocês vão me contando aí como é que passaram o final de semana pós-maratona. Gente, e aí? Que felicidade, gente. Já tô aqui, Cida. A fadinha já apareceu. Fada pra uns, bruxinhas pra outro. Mas o importante é que a gente faz a nossa mágica. Já peguem uma água aí pra hidratar. Aqui em Santa Catarina tá uma tarde quente, mudando o clima que vai começar a chover em breve. Muito feliz de estar aqui com vocês, né? Essa é a nossa live rotineira, a nossa live segundou. Já tem bastante tempo, pessoal, que muita gente me pedia pra pintar coco. Eu tinha pintado uma vez, só que não consegui fazer live. Eu pintei rápido, fiz um reels e não consegui fazer live. E eu falei, calma que uma hora dá certo. E a hora chegou. A hora certa, né? É, pessoal, o risco já está pronto pra imprimir em PDF no canal do Telegram, tá? Quem não tá se inscrito no canal, se inscreva. E já tá pronto pra impressão lá. Lembrando que o nosso curso Frutas Perfeitas está com vagas abertas. Nesta data, hoje é 11 de julho de 2022. E vai ficar com vagas até dia 14. Então, a chance é agora. Eu vou deixar aí o link nos comentários fixado, tá? Quem quiser entrar no curso Frutas Perfeitas, aproveitem. Porque não sei se vai ter outra oportunidade esse ano, acredito que não. Principalmente por esse valor, né, gente? Nós estamos com preço de lançamento. Mantemos o preço de R$157,00 à vista. Ou pode parcelar em até 12 vezes no cartão de R$157,00. E hoje abrimos aí vagas pro boleto parcelado em até 4 parcelinhas de menos de R$40,00. Acessível demais. Então, quem quiser adquirir, aproveita a oportunidade. Esse link fixado aí é pra comprar em outras modalidades de pagamento. Se for no boleto parcelado, me dê um toque que aí eu passo o link de compra no boleto parcelado pra vocês, tá? Vamos ver aí. Beleza, Gisele. Daqui a pouco tu entra. Boa tarde pra quem tá chegando. Sejam bem-vindos. Sueli, tem pintura no tecido Oxford aí, viu? Dá uma olhadinha no canal. Tem um caminho de mesa aí que eu pintei no tecido Oxford. Em breve eu trago mais pintura no tecido Oxford pra vocês. Oi, Maísa. Olha só a alergia. A tosse, sim, no geral passou. A gripe. Ainda tô com uma tossezinha, mas isso é alergia mesmo. O principal já passou. Muita gente me perguntando. Mas tá tudo certo. Márcia, no cartão de crédito, clica nesse link fixado. Você vai clicar em comprar o curso, né? Vai preencher os dados. Escolhe a opção cartão de crédito. E aí vai ter uma setinha, que você clica na setinha abaixo de onde marca cartão e você escolhe quantas parcelas, tá? No parcelamento do cartão tem o acréscimo da taxa, que aparece lá o valor que fica pra vocês simularem. E aí vocês podem, de duas, vocês podem comprar no crédito à vista, R$157,00, ou a partir de duas parcelas até 12 vezes, tá? Só clicar nesse link aí e simular. Muito feliz com todo mundo que tá chegando no curso. Obrigada de coração. Eu fico muito feliz, tá? Espero que seja de grande valia. Vou dar o meu melhor e vocês também. Quero que vocês dêem o melhor de vocês. Pessoal, eu vou tirar aqui. Esse aqui é o que eu pintei de amostra e vou pegar o riscado, tá? Esse tecido é um tecido pano de copo da Ibirapuera. O nome dele era pano de copo com friso da Bia Moreira. No entanto, ele já saiu de linha. Vocês não encontram ele mais pra comprar. A não ser alguma loja que tenha estoque, mas a Ibirapuera não fabrica mais ele. Então, por que eu tô falando isso? Porque muita gente me pergunta. Ah, que tecido é esse? Esse, ele é da Ibirapuera Teixo, mas é uma linha que saiu, eles não fabricam mais. E eu tenho aqui ainda um estoque, tô pintando aqui uma semaninha. Ele tem, ele era muito bom que ele tem essa faixa de 17 centímetros, né? Pra gente pintar. O que que acontece? Se você quiser pintar numa faixa assim, você pode pintar numa faixa de tricoline, por exemplo, branco. E aplicar, né? No pano de prato. Ou pode pintar direto no pano de prato, desenho, não tem problema, não dá super certo, tá? Eu vou fazer aqui uma semaninha, vocês também podem pintar, colocar algum outro elemento. Tipo, as jarras que nós pintamos, a chaleira na semana passada, no esquenta maratona. Vocês podem pegar alguma delas e colocarem o coco. Dá super certo, tá? Não tem problema não. Vocês incrementem do jeito que tiver. A ideia aqui é mostrar a forma que eu pinto coco, tá? Vou tirar aqui, pra aparecer o nosso risco. E aí, a gente já começa a nossa aulinha de hoje. Lembrando que essa é a minha forma de pintar. Eu sempre falo isso aqui, por quê? Porque pode ser que tenha pessoas que pintam de outra forma. E tá tudo bem, tá? O artesanato, ele é algo assim que não existe certo e errado. Existem maneiras diferentes de fazer, tá? Boa tarde pra quem tá chegando, sejam bem-vindos. E aí, eu vou passar aqui a minha forma de pintar. E vocês vão... Ah, não quero pintar assim, quero pintar de outro jeito. Sinta-se à vontade, tá? E o bom do coco é que ele usa pouca tinta. Como vocês repararam no guia de cores, muito pouca tinta. Hum! Tem bastante gente, vamos começar. Nesse estilo de pintura, eu gosto que ela apareça bastante. Eu sigo fazendo aquele... Só aquele chão bem leve, na cor cinza, claro e cinza, tá? Se vocês quiserem fazer um fundo trabalhado, também é a critério de vocês. Eu, Angélica, nesse estilo de pintura aqui, gosto de fazer o fundo mais simples pra aparecer bem a pintura. Tô colocando a fita crepe aqui, ó, pra isolar essa faixinha, porque eu não quero que manche, né? Então, eu vou colocar aqui. Léia, meu curso de frutas perfeitas, vocês já vão entrar, já tem aula gravada. Deixei lá no meu Instagram, nos stories, todo o conteúdo deles, das aulas que já tem e das duas aulas que eu vou fazer live com vocês. Acesso vitalício, vocês têm garantia por sete dias também. O acesso dele, vocês têm sua senha, têm uns e-mails de acesso. Ele não vai sair da Hotmart com um ano, como a maioria dos cursos por aí. Enquanto tiver Hotmart, vocês podem assistir, tá? A gente tem um grupo no WhatsApp, onde eu dou assistência pras alunas. Nesse primeiro mês, a gente fica, eu fico assim, dedicado a vocês do novo curso. Um mês intenso, de segunda a sexta, de nove às dezoito. Depois desse mês, o grupo continua aberto e eu sempre dou uma passadinha no grupo, pelo menos uma vez por dia, pra estar assinando qualquer dúvida de vocês, tá? E se tiverem dúvidas específicas, podem me chamar tanto no WhatsApp quanto no meu Instagram, que eu respondo pra vocês, tá bom? Bom, boa tarde pra quem tá chegando, sejam bem-vindos. Pessoal, pratinho sujo, mas é esse mesmo, que eu nem fui, tô na correria aqui hoje. Eu vou começar, pincelzinho, tô usando pincel grande, tamanho 16. Vocês vão usar o pincel que vocês quiserem, pra fazer a parte do fundo. Esse é o C522 da Castelo. A cor é cinza clara, tô tirando o excesso aqui no pratinho. E vou fazer aqui, como eu falei, um fundo bem de leve, embaixo aqui do coco, ó. Tem até um risquinho aí que eu deixei marcado pra vocês. Coloca a tinta. Deixa eu afastar um pouquinho pra vocês verem. E venho colocando a tinta e dando essa esfumadinha. O cinza clara é bem suave, né? Então, a gente vem trabalhando bem pouca tinta, tá? Quem tá chegando agora, sejam bem-vindos, boa tarde. Aqui do mesmo jeito, ó, eu coloco, puxo, pincel de lado marcando. E depois eu posso vir, ó, dando aquela esfumadinha, descendo de lado do outro coco. Ó, e esfumando, tá? Aí, como eu falei, se vocês quiserem fazer outro tipo de fundo, pode fazer. Vou pegar o pincel pituar, agora que eu já marquei ali perto do coco. Tamanho 6, tiro o excesso. E vou dar aquela esfumadinha, tá? Lá do outro lado, eu vou dar uma marcadinha também. Ó. Marquei. Vou pegar o pincel pituar da Castelo C558, esse é o tamanho 6. E já dou aquela esfumadinha de leve, tá? Ai, Sônia, que alegria ter você com a gente. Lembrando, pessoal, que quem compra no boleto, tem o tempo pra liberar o acesso de até 3 dias úteis, que é o tempo de compensação bancária, tá? Normal. Quem compra no cartão de crédito ou no Pix, ele libera imediato. Tem até no máximo 10 minutos, já tá com acesso, já pode entrar no curso. Vou pegar um pouquinho do cinza, que é mais escuro. E vou marcar só aqui embaixo do coco, tá? Marquei, limpo o pincel no paninho. E vem esfumando. Boa tarde pra quem tá chegando. Sejam bem-vindos à nossa live aqui, nosso segundo. Peguei um pouquinho de tinta no cantinho do pincel e vou marcar um pouquinho aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Aí, eu limpo o pincel no pano e dou uma leve esfumada. Porque eu não quero que fique tudo forte. É só mesmo essa parte que está embaixo, certo? O cantinho de pincel de novo e vou marcar esse ladinho que está embaixo do outro coco. Ó. Só a sujeirinha. Limpo o pincel. Obrigada quem já deixou o joinha. Quem não deixou, clica aí e deixa o joinha pra ajudar o canal, tá? Isso ajuda muito, viu, pessoal? Ó. Vou passar agora pra fazer o coco. Não vai ser uma live demorada, acredito eu, porque não é difícil, não, viu? Esse pincel já vem curto de fábrica. Eu já falei aqui algumas vezes. Essa linha C522 da Castela já vem curtinho. Todos esses pincéis que eu uso aqui, pessoal, eu não apago, não lixo, não. Vem do jeito que... Uso do jeito que vem de fábrica, tá? Boa tarde, sejam bem-vindos. Olha só, eu vou usar o chocolate pra fazer a base do coco. Se vocês não tiver, tiver o jatobá, o marronzinho aí parecido, vocês usam, o marrom mais claro. Até o próprio marrom, pra quem não tem, pode usar, tá? Esse pincel é muito gostoso. O pincel que se desmacia, desliza bem. Mas como eu sempre venho batendo na tecla aqui, muitas das vezes, o problema de vocês é apertar o pincel, tá? Então, a gente não aperta o pincel, não. A gente só guia ele, tá? A mão é só pra guiar. Se você aperta o pincel, vai ficar uma pintura grosseira, vai gastar muito pincel e, às vezes, não tem o resultado esperado, tá? Vou posicionar a câmera aqui, que a gente vai começar por aquele coco ali, o coco que tá por trás. Ah, Rejane, Rejane não, Lenia, quando começa o curso? Minha amiga, o curso, meu curso é gravado, você comprando hoje, assim que você recebe o acesso, o curso tá lá, você que define. Quando começa, quando fazer as aulas, só chegar e fazer, tá bom? Olha só, pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é preencher esse coco aqui com chocolate. Eu já gosto de pincel grande, como eu tenho o costume, eu vou usar o pincel tamanho 16. Você vai usar o pincel que você gosta de usar para preenchimento, tá? Cuidadinho com o outro corpo, tá? Que tá do lado. Ó, vou fazendo certinho aqui perto do risco e preenchendo. Vocês notam que eu não aperto o pincel, gente? E mesmo assim, eu consigo preencher tranquilamente, que às vezes as pessoas falam, ah, o pincel não desliza, mas fica aí brigando com o pincel. O pincel não gosta de sofrimento, não. Se apertar ele, ele não trabalha. Olha só, eu só guio ele, ó. Movimento circular, isso facilita que a tinta penetre no tecido, tá? E aí não dá, não sofre tanto. E fora, pessoal, que o pincel dura, meus pincéis duram anos, sem desgastar. Tem pessoas que gastam muito pincel e um dos problemas é botar muita força. Olha só, preenchi com chocolate, vou dar uma limpadinha no meu pincel pra tirar o excesso. Aí eu vou pegar o pincelzinho tamanho 12, não, vou pegar o 8 primeiro, que a gente já faz um detalhezinho menor. E vamos trabalhar com a cor rústica. Olha só, Cida, só falta estrangular o pincel. Não faz isso com um coitadinho, não. Regiane, agora é a Angel Zete. Angel Zete oficial. Bem-vinda, Regiane. Feliz demais ter você com a gente. Sônia já vendeu dois panos de copa da Maratona. Já vendeu pano de copa da Maratona e tem duas encomendas. E, gosta sim. Gosta sim. Maria Lu, o cabelo indo cor que é bem chato, mas vamos tentar fazer de uma forma mais fácil. Pode usar a jatobá, Helena, no lugar do chocolate ou o próprio marrom, tá? Ó, eu vou pegar, tem os buraquinhos aqui do coco, as marcaçãozinhas. Você vai preencher com rústico essas bolinhas da marcação. Tô usando o pincel C522 da Castelo. Tamanho 8, tá? Cantinho de pincel. E eu faço essa marcação aqui no coco, que dá essa profundidade, tá bom? E tem isso daqui do cantinho, ó. Cuidadosamente, vai colocando. Certo? Leninha também comprou ontem. Que bom, Leninha. Então, mais um Angel Zete aí no meio. Seja bem-vinda. Pessoal, nós vamos fazer um pouquinho de sombra com a cor rústico, tá? Continua com o rústico. Primeiro, eu vou colocar um pouquinho de sombra nessa parte que está embaixo do outro coco, tá? Então, primeiro eu marco. E depois, esfumo. Deixa eu pegar um pincel menor, porque esse aqui já tá muito grande pra esse fim. Vou pegar o pincel tamanho 12, ó. Ele vai me dar mais facilidade pra me esfumar, sem risco de manchar meu trabalho. Cuidadosamente, fazendo movimento circular e esfumando. Aí, pra facilitar a minha vida, eu vou pegar o meu pituazinho, tamanho 0. Pego um pouquinho de rústico e vou fazer um pouco esfumado, ó. Não vou encostar na borda. Mas vou fazer um pouquinho aqui de lado, tá? Vem fazendo movimento circular e esfumando, ó. Elis Rocha, o sorteio do kit, pessoal, é pra quem comprou até ontem, tá? Vamos ler aí as legendas das fotos. Tanto no Instagram, quanto no WhatsApp, a gente avisou e na live. Tá concorrendo ao kit. Quem comprou o curso até ontem, à meia-noite, tá? Quem compra a partir de hoje, não participa do sorteio do kit, porque a gente já tinha combinado assim na live. Mas tem acesso a todo o curso, normalmente, a toda a mentoria, tudo. Tá vendo? Deu uma escurecidinha aqui com o rústico e esfumando bem, tá? Vou colocar mais um pouquinho. E vem esfumando. Obrigada, Léa. Ó, tá surgindo a Andielzete na live. Andielzete é o termo carinhoso pra minhas alunas. Sejam bem-vindas, pessoal. Sejam muito bem-vindas. Vou pegar um pituazinho tamanho 4. Deixa eu achar ele aqui. E vou pegar um pouquinho do camurça pra colocar um pontinho iluminar. Ó, quem comprou no primeiro dia, tá concorrendo àquele kit, viu? Quem comprou até ontem, quem emitiu o boleto ontem. Se pagar o boleto até o vencimento, também concorre, tá? Ó, um pouquinho do camurça mais claro, eu vou dar um ponto de luz aqui, ó. Tá? Limpo o pincel. E agora eu venho com o pincel sem tinta, só esfumando. Pego uma sujeirinha e posso iluminar aqui também, tá? Pessoal, é pouca coisa, tá? Então, tenham em mente isso, de trabalhar com pouca quantidade de tinta, sem muito exagero. Agora eu vou preencher a outra parte do coco. Depois nós vamos fazer os detalhes. Quem tá chegando agora, chegou atrasado? Não, tem muita live ainda, viu? E vai ficar tudo salto pra vocês. Pessoal, nós vamos preencher do mesmo jeito, com o... Tô usando o chocolate, você pode usar o jatouba, se não tiver. Preenja essa parte aqui da casca, tá? Cuidadosamente, agora eu tô usando o pincel tamanho 12. Certo? Eu já aproveito... E pinto... Os dois, tá? Que dá tempo. Que é coisa rápida, eu já preencho as duas partezinhas aqui da casca. E a gente já ganha tempo. Se você quiser fazer uma por vez, também não tem problema, tá? Gente, frutas não é difícil. Exige atenção. Mas, entre frutas e flores, as frutas são bem mais fáceis. Tanto que eu recomendo quem tá iniciando, começar pelas frutas. Que aí você já vai ter, ganhar uma noção boa de luz e sombra, de profundidade. E aí já vai pra... Quando for pintar flores, por exemplo, já vai ter uma noção a mais. Alegra Rodrigues, mais um Angel Zete. Bem-vinda, meu amor. A alegria é minha ter você conosco. Vou pegar um pouquinho do rústico, ó. Coloca uma sombrinha aqui embaixo do outro coco. Dou uma leve esfumada. E pode escurecer um pouquinho, ó. Essa parte de baixo até a pontinha. Vai colocando e esfumando. Volto aqui, agora que o pincel tá com pouca tinta. Dou uma esfumadinha. Ó, pega mais ou menos aqui dessa parte, que é o meio da casca. E puxa um pouquinho do rústico para cá. E um pouquinho para cá. Mas é bem pouquinha tinta, tá? A gente trabalha com pouca tinta. Sempre pouca tinta. Maria Lu, obrigada a você pelo carinho de sempre, tá? Do mesmo jeito, esse outro coco. Pega mais ou menos o meio aqui da casca, ó. E aí, a partir do meio, você puxa para um lado e para o outro. Tinta rústico, ó. No formato do coco. A gente já tá definindo aqui os pontos que a gente vai puxar depois os pelinhos, né? Da casca. Nossa, dá até vontade de tomar água de coco até agora. Certo? Aí, já fizemos a casca. Depois, no final, que a gente faz os pelinhos, a gente vai preencher a polpa, tá? É muito rápido pintar coco, gente. Tudo é a forma que você pinta para deixar o... Para fazer o efeito, né? A profundidade. Essas coisas. Agora, a gente vai pegar o branco, tá? Ariete também é a Gelsete. Bem-vinda! Bem-vinda! Que alegria ter você no curso com a gente, tá? E que bom que gosto das minhas aulas, gente. Não vocês vêm enjoar de mim. Acredito que amanhã, essa semana, a gente deve fazer live praticamente todos os dias, tá? Fiquem ligadinha nos grupos. Grupo da Maratona. Quem é aluno no grupo do aluno. No Instagram. Que amanhã eu acredito que a gente entre aqui pintando, talvez, morangos ou maçã. Amanhã e depois eu acredito que eu vou entrar aqui, ó. Tem morango e maçã para a gente pintar. E tem mais coisa, tá? Então, fiquem ligadinhos. Fiquem ligadinhos nos grupos e ative o sininho aqui no YouTube. Pessoal, exceto essa bordinha, nós vamos pintar tudo de branco, tá? Essa bordinha é escura, então, é a espessura da casca, né? Que a casca do coco, ela é grossinha. Então, essa parte de dentro você pode preencher com o branco, tá? Eu já preencho as duas também. Pra quem tá começando, pintar essas frutas que nem eu trago aqui, esses treinos. Fruta já maior, tamanho mais grande, né? Morango grande, maçã já grandona. Duas, três, no máximo. Ajuda muito, porque vocês aprendendo aqui, eles grandão, vocês vão conseguir depois pintar eles menores, pintar com mais elementos. Então, às vezes a pessoa fala, ah, mas seus riscos são muito grandes. Gente, é tudo pensado. Eu sofri demais pra aprender as coisas, porque eu não achava uma técnica, um professor que colocasse as coisas assim, pensado em quem tá começando. Então, antes de reclamarem, quando verem um risco grande, tentem, que vocês vão ver que faz muita diferença. Imaginem, é tipo você pegar com o zoom, né? As coisas. Então, é bem mais fácil vocês começarem com risco com poucos elementos, como aqui, só o coco. Ah, mas por que que você não colocou bula e xícara? Não, porque eu quero que vocês entendam essa pintura do coco. Depois, vocês podem pintar. Quando vocês tiverem qualquer outro risco de coco com mais elementos, vocês vão saber pintar, entendeu? Então, tudo pensado estrategicamente. Vamos pegar aí a cor cinza. É o cinza comum, não é cinza chumbo, não é cinza claro, é o cinza. Vou pegar no cantinho do pincel C522, tamanho 12. E vamos começar a dar a marcação desse coco. Ó, começa aqui desse lado de dentro. Colocando do risco para dentro, tá? Nessa parte de baixo primeiro. E aqui nessa parte que está embaixo do outro coco. Certo? Colocou? Se tiver muita tinta no pincel, você limpa do paninho. Se não tiver, que nem o meu não tinha, você vem dar aquela esfumadinha, ó, junto com o branco, para melhorar, para facilitar. Pega mais um pouquinho de tinta, vai aqui do outro lado e nessa pontinha que a gente não colocou. Tudo, gente, é a quantidade, ó. Estou trabalhando com pouca tinta, tá? E aqui a gente já vai ver formando a profundidade. Ó, eu vou pegar um pouquinho de tinta cinza, eu venho aqui no pratinho e tiro o excesso, tá vendo? Aí eu vou com uma sujeirinha fazendo essas marcaçõezinhas, ó. É tipo uns risquinhos, tá? De fora para dentro, vou pegando mais tinta aos poucos, ó. Não é em tudo, a gente vai dando um espacinho de um para outro. É para dar aquele efeito realmente que quando a gente quebra o coco, tem essas linhazinhas. Aí pode voltar dando uma esfumadinha para tirar o excesso. Limpa o pincel e vem dando uma esfumadinha para clarear. Ele já vai criando essa ilusão ótica. Aqui tem uma, se você lá tem uma voltinha, pode esfumar mais, dando uma maior profundidade aqui, ó. É como se tivesse quebrado, né, o coco aqui. E aqui também. Vamos colocar uma sombônia aqui também embaixo, ó. Vou lá no outro cantinho de pincel do mesmo jeito. Vem com o cantinho. E marca o lado de dentro. Se tiver muito calor aí, você faz um de cada vez. Preenche um de cada vez, tá? Coloquei a tinta. E vem esfumando. Porque para esfumar, com a tinta úmida, é melhor, tá? Vou colocando aqui, marcando do lado de dentro, ó. E esfumando para criar essa profundidade. A Dirce está ansiosa pelo sorteio do kit, ó. Boa sorte. Assim que houver a compensação dos boletos emitidos ontem, né, provavelmente no final da semana. Agora a gente marca o sorteio. Eu aviso no grupo das alunas. Aí a gente vem do mesmo jeito que a gente fez no outro, ó. Puxando. Sugerinha de cinza. Algumas pinceladinhas. Pode ser algumas com os pincelos de lado, pode ser outro, mas sempre tira o excesso. Senão você... É o importante que fique meio que uns veiozinhos, assim, uns risquinhos, sabe? Porque o coco, ele é assim, né? Se você observar, ele tem meio que uns risquinhos. Então, é importante a gente observar isso também. Sim, fica bem melhor, Oleiva, pintar só uma coisa. É que às vezes a gente, na ânsia por aprender, a gente quer pintar tudo de uma vez. Só que, assim, lá no curso mesmo, por isso que eu coloquei a semaninha primeiro, no primeiro módulo. Quem quiser pular, pode pular, mas, assim, a semaninha no primeiro módulo, por quê? Porque são frutas sozinhas. Então, você já começa vendo do que vocês é capaz, você já começa fazendo, entendeu? Ó, aqui já criamos a profundidade aqui do coco. Tá vendo, gente? Tem o quê? 28 minutos. 28 minutos de live e nós já fizemos tudo isso. Já tá quase acabando. Bem mais rápido, bem mais prático. Nossa, que amarelo. Não me fala uma cocada, não, que eu amo. Que bom, Silvia. Eu quero que vocês sintam isso, que eu tô aí do lado de vocês, pegando na mão. O bom do online é que, às vezes, o aluno, fazendo presencial, ele fica com medo, como tem um professor ali perto, aí fica com medo de começar, quer que o professor inicia, quer que o professor termina, e nisso acaba que, às vezes, o aluno acomoda, de certa forma, né? E no online, não, eu tô lá do seu lado, mas é você quem faz. Então, você aprende praticando, aprende errando, acertando, e é assim que tem que ser, porque aí você evolui muito mais rápido, tá? Eu vou pegar o pincelzinho tamanho 8, tá? E nós vamos, com o rústico, preencher essa bordinha. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo, tá? Fica aqui com a gente, não se preocupe, que essa live vai ficar salva. Ó, o pincelzinho de lado, eu vou com o rústico, preenchendo bem certinho essa borda da casca do coco. E esses desenhos aqui menores, é bom pra fazer aqueles panos de copo mais, quando a gente quer fazer mais barato, às vezes na região, o pessoal não tem poder aquisitivo pra comprar panos muito elaborados, você oferta esses mais simples, pinta na sacaria, mais barata, né? Sacaria de boa qualidade, claro, mas que seja mais barato que pano de copo, por exemplo. E faz desenhos menores, que sejam rápidos. Eu mesma, pintando sem dar aula, eu pinto um desenho desse aqui em menos de uma hora. Então, se eu pegar um dia, com vários desenhos assim, eu faço uma semaninha com a minha prática, entendeu? E a gente ganha em produtividade. Quando a gente faz produto mais simples, que vai vender mais barato, a gente ganha em produtividade, que eu produzo mais em menos tempo. Certo? Olha só, fizemos, já tá dando um ar de coco, né? Agora vamos preencher o outro. E eu amei, pessoal, o resultado da maratona. Muita gente mandou foto, muita gente me enviando. Saiu cada cesta linda. Muita gente que não... Dizia que não conseguia pintar aquela cesta e arrasaram. Eu falo pra vocês, vocês têm que acreditar que vocês conseguem. Aparecer um desafio? Vai firme! Sim, essa aula vai ficar salva aqui no canal, a sala de vocês. É a nossa live de toda segunda-feira à tarde. Muita gente tá trabalhando, eu deixo aqui salva, que aí à noite eles assistem. Olha aqui. Eu vou com o pincelzinho de lado, bem em pézinho, e com bastante cuidado pra seguir o risco, tá? Vocês vão ficar ouvindo minha voz o tempo todo. Mão leve, pouca tinta, ó. Cantinho de pincel é quase nada de tinta. Minha aluna... Cadê a Val? A Val tá trabalhando hoje. A Val, minha aluna, ela fala... Imagina que eu fico te ouvindo o tempo todo quando eu vou pintar assim. Ó, sabe o que é um pouquinho de tinta? Um tiquinho de nada. Pois é, um pouquinho de tinta no cantinho do pincel. É que a gente fala um pouquinho, as pessoas vão lá e enchem a mão de tinta. Aí pesa. Ó, agora eu vou pegar o preto. Muita gente vai gelar aí, porque tem gente que tem pavor do preto. Mas tudo é a cautela, né? Aí o que eu vou falar agora é quase nada de tinta. É pouca tinta, tá? Boa tarde, mas quem tá chegando, sejam bem-vindos. Ah, é sempre aqui na aguinha, né? Porque eu falo muito. Pessoal, eu vou pegar o cantinho de pincel aqui com preto. E alguns pontos nós vamos colocar uma sombra na casquinha aqui, ó. Então, aqui embaixo desse cor que eu vou vir com preto, ó. Dando uma leve escurecida. Aqui também, tá? Tem a sombra do outro coco. Tira o excesso aqui, só o cantinho. Aqui que tem uma dobrinha, ó. Lembra que eu marquei com cinza a mais? Marca aqui com preto na casquinha também pra dar esse efeito. Uma sujeirinha aqui. E pronta. Só pra deixar mais escurinho, tá? E vamos lá pro próximo. Do mesmo jeito, ó. Pega alguns pontinhos. Aqui de ladinho. Que a casca, ela muda, assim. Tem várias tonalidades, né? Vai ter uma partezinha mais preta. Outras que fica na... Na aspecto mais marrom. Então, eu vou dando só alguns pontos aqui com preto, tá? E pronto. Aí, nós vamos fazer alguns efeitos que dá... É o que... A parte que dá mais trabalho do coco é essa que a gente vai trabalhar a partir de agora, né? Que vai... Vai começar a formar pra fazer os pelinhos, essas coisas assim. Fran... Franceu da Santos. Quando paga o boleto do curso, tem que mandar o comprovante? Não, não precisa, tá? Porque como é tudo pela Hotmart, a comprovação é automática, tá? Quem pagou hoje, o prazo máximo são três dias úteis. Mas pode ser que amanhã a Hotmart já libera o acesso. Então, fiquem de olho no e-mail, tá? Que recebe o acesso no e-mail. Vou pegar um pouquinho do rústico e reforçar aqui, ó. Com o rústico. Tô usando o pincel C522 da Castelo, tamanho 8, meu queridinho de sempre. Beleza? Vou pegar aqui o pincel tamanho 12, que a gente tava usando. Pra começar algumas marcações importantes pra fazer o... Esses pelinhos da... Da casca, tá? Quem não quiser fazer, quiser deixar ele assim retinho, ó. Tô com dificuldade. Pode deixar, gente. Isso aí é bem a critério de vocês. Aí, eu vou pegar aqui, ó. O rústico. De um lado do pincel. Faz que nem fizemos com cinza. Tira o excesso aqui no pratinho. E eu vou pegar, sentido, o formato do coco, ó. Pega mais ou menos aqui onde tá o meio dele. E dá umas pinceladas primeiro. Com pouca tinta, ó. Pode vir com o pincelzinho de lado, com o rústico, fazendo assim, puxando, fazendo os risquinhos no formato do coco. Igual a gente pinta maçã, tá? Então, vem com pouca tinta. E pincelzinho mais de lado, ó. Puxam os fiozinhos, tá? Vai tirando o excesso de tinta. Ó. Vem aqui do mesmo jeito. Cuidado, pessoal. Bem com a cautela. Aos pouquinhos. Observando, tá? E aí, pega a cor camussa. Se você não tiver, nem que você misture a cor de base do coco com um pouquinho de branco. Faz um... Essa cor bem clarinha aqui, o marronzinho mais claro. E vem com o pincelzinho de lado do mesmo jeito, ó. Puxando, tinta só de um lado e eu tiro o excesso num prato, tá? Puxando alguns fiozinhos assim, tá? Aqui é o pincel da Castelo, C522. Esse é o tamanho 12. Pode usar o menorzinho, se você tem mais dificuldade com o pincel grande, tá? Vou pegando tinta bem, bem aos pouquinhos, tá? Ligiane. Isso mesmo, Ligiane. Vai pintar uma cesta de fruta e vai usar a dica que eu ensinei na maratona. A dica que eu passei lá, pessoal, vocês podem adaptar pra outros riscos, sem problemas, tá? Porque são técnicas de pintura. Então, você pode usar em várias outras desenhos. Ó. Pouquinha tinta, eu tô fazendo mais ou menos essa marcação. Deixa ele assim. E aí, depois nós vamos fazer mais uns detalhes em que são mais simples, tá? Vou vim com o pincelzinho menor, esse é o tamanho 10, da mesma linha, C522. Mesma coisa, tirei o excesso e venho aqui, ó, do meio pra cima fazendo, puxando alguns fiozinhos. Inclusive, pode puxar alguns aqui do lado de fora, tá? Não muito, pra não ficar aquela coisa arrepiada, senão vai ficar muito doido esse coco. Depois eu vou fazendo o outro também, uns fiozinhos pra vocês verem, ó. Quase não dá nem pra ver, mas não é pra ficar muito, muita, muita, muito fio não, tá? Só. Aí, pode passar um pouquinho aqui por cima, tá? Mas, pouca coisa também, sem exagero. Vou empurrar aqui um pouquinho a tábua pra vocês verem o outro. Ó, tinta de um lado, tirei o excesso. Devagarzinho eu venho puxando. Eu gosto de puxar um pouquinho assim, alguns fiozinhos que saiam fora, assim, do risco, tá? Vou pro outro lado. Ó, do mesmo jeito, eu venho puxando no formato, não puxa reto, não, senão fica esquisito. Puxa assim, ó, no formato do desenho. Eita, Maria Lua! Quando secar, você coloca branco, se você colocou muito cinza e parecia um almofado. Espera secar e você cobre de branco de novo, que o branco vai cobrir. Depois, você faz os detalhes. Vou pegar aqui um pouquinho do camurce pra gente fazer os pelinhos mais claros aqui pra dar... Pra parecer, ó, do mesmo sentido. Tinta, gente, quase nada. De um ladinho do pincel pra eu conseguir fazer tracinho fino, tá? Pouca tinta lembra quase nada. É exatamente isso aí, gente. Porque tem gente que a gente fala pouca tinta, eles acham que é tipo pincel cheio. Ó, vem aqui no outro e faz o mesmo jeito com camurce, ó. A gente vai colocando, volta com o pincel por cima, dando meio uma esfumada pra não ficar tão marcado. Então, é um jogo de observação. Pintem, ó, tá vendo que fica marcado? O que que a gente faz? Quando eu vejo que acabou a tinta do pincel, eu volto puxando novamente que ele vai ficar bem esfumadinho, bem suado. Certo? Agora, vamos lá, vou pegar aqui, lavar o meu pincel, vou pegar um pouquinho do rústico. E nesse coco inteiro, eu vou puxar um pouquinho, assim, alguns fiozinhos. Como se eu tivesse meio arrepiadinho aqui do lado de fora, tá? Mas pouca coisa, tá? Senão vai ficar um trem, um trem de doido, mineiro. Vai ficar um trem de doido. Só os fiozinhos, gente, ó. Que é o rústico. Aí, o que que eu posso fazer? Que tem pra fazer aqueles, é, puxar aqueles fiozinhos mais, mais arrepiadinho, que é mais, que não é reto, né? Pega o pincel, o line, ou filete, o line, ele é melhor que ele tem essa ponta bem grandona. Esse é da Condor, dois, 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 tamanho zero. Pode ser qualquer outro pincel redondo, ou um filete. Vou pegar aqui um pouquinho da tinta clara. Eu venho puxando os fios, meio bagunçado, ó. Tá vendo? Eu vou... Esse aqui é que a gente não deve apertar nada, ó. Vou fazendo uso, meio dando umas voltinhas pra ele ficar, não ficar reto, tá? Como se eu estivesse fazendo o cabelo mais encaracolado, do que liso. Certo? Só pra ter aquele aspecto mais arrepiado. E aí, vai nesse e vai nos outros também, ó. Nessas que tá só a bandinha. Mas também sem exagero, gente. Menos é mais, tá? É igual branco. Às vezes a pessoa vai fazer uma luz com branco, e ao invés de fazer luz, deixa o negócio opaco de tanto exagero. Então... Ó, aí fica macabro. E agora, José, o que a gente faz? Calma, respira. Vou lavar o meu line pra guardar. Line e filete deve ser guardado com essa tampinha pra não estragar. Porque senão ele dobra e já era. Não pode deixar dentro do tanquinho, senão ele vai dobrar. Aí, guardo meu pincel. Peguem aí um pincel seco. Pode ser um pincel chato. Qualquer um aí. Que esteja seco. Vou pegar esse C523 tamanho 16. E eu venho assim, ó. Com o pincel sem tinta e seco. E eu dou uma apagadinha. Quando a gente faz esses risquinhos, que, ah, ficou muito marcado. A gente vem com o pincel seco apagando. Tá? E eu tiro o excesso, ele dá uma esfumada. E tá aí, ó. Temos um coco. O que vocês acharam? 40 minutos. Em aula, né? Porque pintando sozinha é muito mais rápido. E temos aí a pintura do coco. Você nunca me vira fazer uma live tão rápida, né? Ó, vou tirar aqui pra vocês verem. Vocês vão fazer aquele print bonito e postar lá no Instagram? Deixa eu posicionar aqui bem bonito pra vocês. Ó, tem dois coco. Olha isso aí. Gostaram dessa aulinha? Rápida, fácil, prática. Faz chapinha no cabelo dos coco. Olha aí. E tá aí. Façam o print. Posta no Instagram e marca aí que vocês estiveram na nossa live segundo ou de hoje. Acredito que amanhã tem live, tá? Mas aí até lá eu aviso. Se for ter, eu mando material, eu aviso certinho. Beleza? E eu quero ver vocês pintando coco, tá? Sem medo de errar. Faz lá e me mandem. Tá bom? Esse aqui eu não fiz a sombra ainda. E esse aqui foi o que a gente pintou. Isso aí, Viviane. Tenta lá e manda foto pra gente ver. E podem compartilhar, tá? Podem compartilhar à vontade os riscos que eu mandei, a live. Quem não tem o risco, eu vou deixar o link pro Telegram, tá? Na descrição do vídeo, agora que eu salvar. Aí vocês podem entrar no Telegram e baixar o risco normalmente, certo? Uma ótima tarde pra vocês e a gente se vê. Fiquem ligadinhos no canal e nos grupos. Maria Lua, vai tirar o mofo do coco. Você espera secar e preenche de branco de novo e depois você faz comer no cinza, certo? Tchau, tchau, gente. Um beijo.